Eu tô aqui com o S7 Head, troca do frontal, mostrando pra vocês que ele tá aquecido A ideia era manter perto de 40 graus, tá baixando rápido Remover a tampa, esse aqui foi enviado pra mim, o cliente enviou pra mim, o Ari enviou pra mim Frontal e aparelho pra efetuar a troca O frontal como ele enviou, antes mesmo de trocar diretamente Eu vou remover o frontal, aqui é LCD e Touch, Touch e Display Eu vou remover a tampa, a tampa galera, eu uso pentosa E um pedaço de plástico Olha aqui ó, um pedaço de plástico Pra cortar Pra cortar aqui ó O problema é achar um ponto de acesso inicial Eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo Que as vezes demora Aí galera ó, dando várias voltas Passando a espátula, cortando a cola que também é vedação, que no caso do S7 É, a gente tem resistência a água Vocês podem ver ó A tampa saiu Pedaço plástico Ventosa E aquecimento Tá aqui ó A tampa removida A vedação também Galera, acontece muito Da tampa começar a escamar Tá aqui ó, a vedação Que faz a vedação Da tampa escamar, soltar tinta Ou mesmo a frontal, soltar tinta É, a gente tem aqui É, a gente tem aqui S6, 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 S7 comum Com escamação na área externa da tela Essa parte pintada E a tampa soltando tinta na hora de remover Esse aqui ó Saiu filé Vocês estão vendo ó Eu vou continuar desmontando a partir de agora Vou adiantar novamente Que aqui eu vou estar removendo os parafusos Eu vou estar removendo os parafusos Espatula plástica E vou Levantar devagarinho aqui ó Pelas laterais Sem querer ligar o aparelho ó Pra vocês verem como é que ele tá Vou continuar aqui soltando Aqui tá vendo ó Bem nos cantos Tem uma cavidadezinha Não sei se vocês repararam Onde eu encaixei a Aqui ele é colado ó Removi aqui a cola Saiu Alto-falante Parte inferior NFC E parte superior Todos eles soltos Aqui a gente tem acesso A bateria A placa Eu vou desconectar aqui A bateria Já que o aparelho Tá ligado Vocês podem ver Desconectar A bateria Desconectar O frontal Exatamente Pra testar O frontal Enviado Pelo cliente Vou conectar diretamente aqui Vou botar mais pra cá Pra vocês acompanharem Aqui ó Conectar diretamente Não sei se deu pra ouvir aí Instalou Frontal Conectada Botar aqui na posição Correta Reconectar Reconectar A bateria E ligar O aparelho Imagem do normal Como eu falei Eu tô testando aqui O frontal Vou testar o frontal Galera Testezinho rápido O vídeo vai ficar Longo demais Daqui em diante Vou remover o frontal Colocar o frontal novo Eu acho que eu vou pausar O vídeo aqui Vou finalizar Porque o vídeo vai ficar Muito longo mesmo Como remover a tampa traseira Aqui você pode remover Já todos os componentes E os demais Tá aí ó Dá pra Já apagou Todos eles funcionando Tá vendo galera Tudo funcionando Galera Não esquece Se inscrever e dar o like No final Eu vou Vou finalizar esse aparelho Vou mostrar pra vocês Como é que ficou O vídeo vai ficar longo Demais mesmo É Tem mais S7 Edge Pra fazer aqui na loja Coloca o vídeo completo depois Já com a parte resumida Valeu galera Até o próximo vídeo